Então pessoal, começando a gravação, boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Vamos aqui iniciar com nossos avisos sempre. Então, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisoquímica para a farmácia, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a autorização dessas imagens sem expressa a autorização dos seus participantes. Então, se vocês não quiserem aparecer nesta gravação, então, por favor, me avisem que eu vou me movê-los lá na edição. Então, continuando a nossa maratona em fisquímica para a farmácia, nós vimos na aula passada sobre a diferença que é um número puro, que é o objeto da matemática, e um número com significância estatística. Então, nós vimos a relação de médias e o padrão, vimos também precisão e exatidão, e vimos também como as medidas podem ser precisas e exatas dentro de um conjunto de dados. Então, nós paramos aqui, nós estávamos falando sobre os algarismos significativos, e vimos qual a diferença entre números com dois ou três significativos, e a gente já sabe que isso significa dizer o maior que precisava. Então, hoje nós vamos ver exatamente como que a gente consegue fazer operações matemáticas com algarismos significativos. As regras são relativamente simples, e elas se aplicam a qualquer tipo de conjunto de dados. Então, quando você tem uma soma, uma subtração, uma explicação, uma divisão, o primeiro de tudo é, a menor medida exata utilizada em um cálculo vai limitar a certeza de cálculos de grandeza. E a segunda regra é, a resposta final para qualquer cálculo deve ser dada com apenas um dígito de maior incerteza, que normalmente é o último. Então, vamos aqui exemplificar. Então, nós temos uma multiplicação de 6,221 por 5,2. Então, a primeira coisa que a gente observa é, entre os dois numerais, entre os dois algarismos, o menor deles é 5,2, porque tem dois algarismos significativos, enquanto que 6,221 tem quatro algarismos significativos. Então, 5,2 vai ser, de fato, o menor número que se a gente comparar com 6,221. Então, como o número com menos algarismos significativos aqui limita o cálculo, que é o número 5,2, regra 1, então devemos ter a resposta dessa multiplicação com dois algarismos significativos, que é justamente a regra 2. Então, quando a gente faz a multiplicação sem a gente prestar atenção nos significativos, a gente obtém na calculadora esse valor aqui, 32,3492. Aí você pergunta, beleza, a gente sabe que a gente deve sempre olhar o número com menor número de algarismos significativos e que é que vai determinar a precisão do nosso cálculo. Mas a pergunta é, como é que eu faço a transformação desse número para um número que seja compatível com a precisão do cálculo? E é daí que vem o arredondamento. Pela mais é do que uma operação que a gente faz uma redução dos números para um número, para a quantidade de algarismos significativos que vai ser previamente determinada. Então, quem determina previamente os números significativos é justamente o valor de menor, o número que tem o menor número de casas decimais. Melhor dizendo, o número de algarismos significativos, certo? Então, como a gente já viu, a multiplicação desses dois números é igual a 32,492. Então, como é que a gente faz para reduzir esse número que tem 5 algarismos significativos para 2? Então, a gente utiliza o arredondamento a partir dessas regras. Então, a primeira coisa a fazer, quando você tem o número bruto, no caso é 32,492, a gente sempre vai olhar o último número, que é o número 2, sempre que está mais à direita. Em seguida, nós vamos ver o número que está imediatamente à esquerda desse último número. Então, seguem-se as regras. Então, aqui é o número vizinho ao número 2. E aí, o que a gente vai fazer? Se o número vizinho, se o número for maior ou igual a 5, esse penúltimo algarismo vai aumentar uma unidade, sendo que, nesse caso, o 9 aqui é maior que 2, então ele vai somar um número, vai somar uma unidade dentro desses algarismos significativos. Caso esse número à esquerda seja menor do que 5, então esse número não é alterado e se mantém constante. E, nesses casos, seja um número maior ou igual a que 5 ou menor do que 5, ele vai ser descartado. Então, dentro do nosso exemplo, aqui a resposta da multiplicação possua dois significativos, a gente precisa alterar os números 4, 9 e 2. Então, arredondando passo a passo. Então, qual é o último algarismo desse número? É o número 2. Então, o penúltimo algarismo vizinho do 2 é maior do que 5, que é o número 9. Sendo assim, nós vamos descartar o número 2 e vamos adicionar uma unidade no algarismo 9, e ele vai ficar com o algarismo 10. Então, o que vai acontecer? Como é um número que não cabe dentro das casas decimais, então, esse 9 se transforma em 0 e o 1 que sobra da soma vai ser colocado para o número 5. Então, o que vai acontecer? Nós descartamos o número 2, adicionamos um número, uma unidade no 9, então, transformamos-se em 10, o 0 se torna um algarismo significativo, e aí que é que nós temos 32,50. Como a soma é 10, o número 9 fica como 0, que está aqui ele, e a soma, e soma a unidade no algarismo vizinho ao 9, no caso, que é o número 4. Então, esse número 0, que teoricamente seria um algarismo significativo, a gente consegue remover. Então, nós temos 32,5, que tem 3 algarismos significativos. Então, para que nós possamos chegar a 2, vamos analisar o número 5, que é o último algarismo. Como o seu número vizinho é menor do que 5, o último algarismo 5 vai ser descartado, e esse número 2 não vai ser aumentado de uma unidade. Portanto, quando nós temos a multiplicação desse número, por conta da limitação de algarismos significativos do 5,2, nós precisamos de dois algarismos significativos. E, no final das contas, quando a gente faz o arredondamento, a gente chega no número 32, que é justamente os dois algarismos significativos, o número menor daquela multiplicação. Então, é assim que a gente vai fazer esse tipo de operação. Veja que o arredondamento é uma coisa que, com a prática, você vai desenvolvendo. Então, é importante que vocês façam exercícios de arredondamento. E, claro, também vou disponibilizar para vocês antes de exercício. Então, com a prática, com o longo do tempo, vocês vão aprendendo como é que faz esse tipo de operação. Tanto que, quando você já estiver em um certo nível, vocês vão olhar e automaticamente já vão arredondando o valor, sem nem fazer conta. Certo? Muito bem. Já que nós temos essas quantidades de algarismos significativos para fazer contas e arredondamentos, o que acontece se nós tivermos um número maior ou menor do que 1? Nesse caso, a gente vai utilizar números da base 10, que nós chamamos também de notação científica. Então, como é que a gente faz essa representação em base 10? Primeiramente, o número que você quer converter na base 10 esteja entre 1 e 9, certo? Porque o número 10 já se torna implícito que você tenha um número 1 multiplicado por 10. Então, nós temos aí 1 vezes 10 a primeira. E no caso do número menor do que 1, por exemplo, 0,1, você pode escrever 1 vezes 10 a menos 1 para adequar-se a essa regra. Então, veja que nós temos aqui um andar da casa decimal, que eu vou explicar também daqui a pouco, que pode adicionar ou diminuir o número de casos decimais na base 10. Então, primeiro, o número tem que estar entre 1 e 9. Segundo, o expoente sobre o número 10 vai dizer quantas casas decimais o número tem. Então, vamos pegar o exemplo de 1,030 vezes 10 a quarta. Então, nós temos o expoente a quarta potência, então nós temos 4 casas decimais. E o número vai ser 10.300. Como é que a gente sabe disso? Aqui é a vírgula que separa o decimal dos números. Então, o que a gente faz? A gente conta 1, 2, 3, 4. Então, são 4, que é a multiplicação de 1,030 vezes 10.000, então nós temos 10.300. Quando queremos diminuir o número de casos decimais, nós andamos com a vírgula para a direita, para aumentar para a esquerda. Então, outro exemplo, que é a constante de Boltzmann, vamos pegar só o número dele, 1,38 vezes 10 a menos 23. Tem 23 casos decimais. Se a gente pudesse abrir esse número, nós teríamos esse número que é bem pequenininho. Então, 10 a menos 23, que corresponde a 23 casos decimais. Então, olha só, repetindo, é preciso prestar atenção como que o expoente se torna positivo ou negativo quando se coloca o número na base 10. Porque, como eu falei para vocês, isso vai dizer para a gente a quantas casas, para a direita ou para a esquerda, essa vírgula vai andar. Então, para que a gente possa entender como é a lógica por trás das operações com decimais, primeiramente, todo número vai possuir uma vírgula que indica a casa decimal. Então, o número 200, por exemplo, tem uma vírgula que já é implícita no último número ao lado dele. Ou seja, a gente representa 200,0. Já números menores que 1, como 0,200, possuem essa vírgula de forma explícita. Ou seja, por se tratar de número menor do que 1, necessariamente, você vai possuir aí uma vírgula que vai determinar a posição do número, da vírgula dentro do número do decimal. Então, utilizando a vírgula como referência, o número de vezes que a vírgula andar, o número de vezes que a vírgula andar vai dizer quantos zeros o número vai possuir. Então, vamos pensar aqui no número 200. Então, aqui é a nossa referência, é a nossa vírgula. Então, como é que eu faço para representá-la em uma forma decimal? Basta que eu, com a vírgula, como se trata de um número positivo, ou melhor dizendo, maior do que 1, então, eu posso fazer a seguinte coisa. Eu posso andar 1, 2 vezes, então, nós temos o quê? 2,0. Como é o número 200, eu preciso utilizar um número que compense esse valor, porque lembre-se que isso se trata de uma igualdade. Portanto, esse número de cá tem que ser necessariamente igual ao número de lá. Então, nós temos o quê? Como eu andei a casa à esquerda, o número de casas assimais, que é no caso 2, vai corresponder a um valor positivo no expoente. Portanto, quando eu ando com a casa com a vírgula para o lado esquerdo, eu estou aumentando o valor, o expoente da base 10, de forma positiva. Quando nós temos o caso 0,002, como é um número menor do que 1, nós temos a situação inversa. Então, como é que eu faço para representar em forma científica? Então, eu vou andar com a vírgula para a direita. Então, 1, 2, 3 casas. Porque aqui vai corresponder exatamente a um valor de entre 1 e 9 das regras do valor com decimais. Então, andei 3 casas, andei para a direita. Então, significa dizer que eu estou dividindo por 1.000. Nesse caso, eu estou multiplicando por 100. E aqui eu estou multiplicando, dividindo por 1.000, certo? Então, mais uma vez, preste atenção que isso se trata de uma igualdade. Então, o número da esquerda tem que ser igual ao número da direita. Mais uma vez, com a prática, com a notização dos dados do laboratório, até mesmo o exercício, vocês vão entendendo melhor como é que faz esse tipo de operação. Então, o número de vezes que a vírgula andar vai dizer o expoente da base 10, que eu mostrei para vocês. Então, nós temos aí muitos prefixos. Desde 10 a menos 24, até 10 a 24. Até 10 a 24. E vocês podem pensar o seguinte. Então, tá. Já que eu posso escrever um número com tantos zeros que eu queira, existem formas práticas de também se representar esses números. Em vez de colocar, por exemplo, sei lá, 70 mil gramas, ou então, 70 vezes 10 a terceira do grama. Como é que eu faço para representar melhor esse número? A gente utiliza o prefixo. Então, como vocês viram, a base de 10 dentro da nossa contagem varia de 10 a menos 24 até 10 a 24. E a gente pode, em termos de base de 10 a terceira, a cada mil unidades, a gente consegue ter um prefixo. Então, desde iota, que é de 10 a 24 unidades, até iota, que é de 10 a menos 24 unidades. E onde encaixaria, por exemplo, 10 a terceira, é justamente o quilo. Então, quilo, a gente representa pela letra K, que é equivalente a 10 a terceira. Então, a gente pode muito bem representar como sendo 70 quilogramas. Isso é muito comum em todas as unidades que nós temos dentro da ciência. Então, eu já vi em curso de farmácia, em pesquisas farmacêuticas, utilizaram a expressão gramas por litro, em termos, por exemplo, 10 mil gramas por litro, ou 20 mil gramas por litro, ou até mesmo 20 quilogramas por litro, ou 20 microgramas por litro. Então, isso tem um significado físico que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, vamos aqui para mais exemplos dentro dos prefixos. Então, isso aqui é uma notícia bem recente do final do ano, do ano passado, falando sobre o prêmio da média da virada. Então, o valor é de 320 milhões de reais. Então, como é que a gente representaria isso aqui num número em termos científicos? Representaria isso da seguinte forma. Como aqui, sempre, nós temos a vírgula implícita, eu coloquei aqui dois zeros porque nós contamos também os centavos, então, a gente vai fazer a conta de número de vírgulas, de casos decimais, que a gente coloca em termos de base 10. Então, contando para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 3,2 vezes 10 a oitava reais. Mas, se nós observarmos bem, os prefixos dentro do sistema internacional são sempre na base de 3. Então, o que a gente faz? A gente aplica aqui uma propriedade dos expoentes. 3,2 vezes 10 a terceira vezes 10, melhor dizendo, 10 ao quadrado vezes 10 a sexta. Porque, quando nós temos uma na mesma base, os expoentes se somam. Então, vamos multiplicar 3,2 vezes 100 Então, oi? Porque isso aqui é uma representação, é uma coisa implícita. Então, o que acontece? O que se multou só o 0,0 para representar que, como a gente se trata de uma moeda, a gente sempre coloca os dois números finais também na hora das contas. Mas, na verdade, a gente está mexendo somente com a dívida. Certo? Muito bem. Então, vamos aqui multiplicar por 100. Então, 3,2 vezes 10 ao quadrado é igual a 320 vezes 10 a sexta. Mais 10 a sexta é mega. Então, 10 a sexta equivale a mega que equivale a M maiúsculo. Então, a gente pode apresentar isso como sendo 320 mega. Que corresponde também ao milhão. Certo? tudo bem até aqui, gente? Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, fale aí para nós. O tempo é corrido, mas... Oi! Então, o que você pode fazer é o seguinte. dentro do... dentro da plataforma, você pode pegar aqui dentro da minha cara, tem assim, fixar a minha imagem na tela principal. E aí vai acontecer isso. Certo? Então, vai aparecer tanto a tela que eu estou apresentando, que tem lá os slides, e também vai aparecer meu rosto aqui. Então, deixa isso aqui fixado e veja o que acontece. Certo? Bom, estranho porque na gravação sai inteira o vídeo sai inteiro, não sai cortado. Então, pode ser que seja do seu celular mesmo. Certo? Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Se vocês querem falar, perguntar, fique à vontade. Oi? É. Exatamente. Então, você pode ver aqui, olha só na tabela, deixa eu colocar aqui em tela cheia. O mega está bem aqui, 10 a 6. Mega em 10 a 6. Certo? Tá bom. Então, gente, podemos continuar. Mais alguma coisa? Muito bem. Então, vamos lá. Então, gente, isso que eu mostrei para vocês até o momento, fala somente da operação com os números e como que a gente consegue resumir esses números dentro de uma forma que seja melhor apresentável. Então, nós já vimos o número em si, nós vimos a sua significância estatística, vimos como que a gente consegue operar a precisão de um número e também como que a gente consegue representá-lo de forma científica. Agora, falta uma coisa que é justamente a unidade. A unidade é que vai dar o sentido físico para o número. Então, como eu mostrei para vocês, quando eu dividi no começo da aula, da aula passada, 2 dividido por 3, 0,67. Mas essa divisão puramente matemática não tem sentido físico. Mas, quando, por exemplo, eu quero falar em densidade, então, por exemplo, densidade é massa por volume, então, eu quero determinar a densidade de alguma substância. Então, a massa, sei lá, 20, vamos dizer que seja 2,71 gramas dividido por 15,1 ml. Então, o que vai acontecer é que, além da divisão do número, eu também vou estar dividindo a quantidade que representa esse número. Então, tem uma massa que representa 2,71 gramas e tem um volume que representa 15,1 mililitros. E aí, quando a gente faz essa conta, 2,71 dividido por 15,1, então, nós temos uma casa desses três casas simais, 0,179. Então, 0,179 gramas por mililitro. Então, o que significa dizer na prática? Significa dizer que quando eu faço a divisão ou a operação de unidades, além de estar operando o número, eu estou operando também o valor físico associado àquele número. Então, na densidade que nós temos, para cada 1 mililitro de substância, ela vai pesar numa balança 0,179 gramas. Ou então, os limites de velocidade. Então, eu posso, em uma hora, deslocar 60 quilômetros numa estrada. Então, isso é a velocidade que eu posso desenvolver até 60 minutos por hora. Ou seja, se eu tiver num valor acima disso, eu estou descobrindo a lei do Código de Trânsito que fala sobre os limites de velocidade. E quando a gente trata de unidades, nós sempre falamos do sistema internacional. Então, quais são as unidades do sistema internacional? Para massa, quilograma. para velocidade. Normalmente, velocidade, a gente utiliza a velocidade da luz do vácuo. Tempo, a gente fala justamente do Césio, do tempo que ele leva para fazer uma transição eletrônica. Carga elétrica, a gente fala de ampere. A constante de Boltzmann fala para a gente sobre a quantidade de matéria e a quantidade de matéria propriamente dita utilizando a constante de Avogadro. Uma coisa que a gente não fala muito, mas que também é utilizada é justamente as unidades de incidência luminosa, que é Candela. Certo? Então, nós temos essas três, seis, sete unidades básicas que vão dar todas as outras unidades que nós temos da física, da química e também da biologia. Então, as unidades e os prefixos dão sentido para o sentido físico. Esqueci de colocar o físico ali, certo? Mas, deixa eu ver. Eu vou aqui colocar físico, depois eu ajeito. Então, as unidades e os prefixos dão sentido físico para o número, pois dão tanto a magnitude da grandeza quanto o seu significado físico propriamente dito. Então, vamos aqui pensar em uma coisa. Vamos imaginar a velocidade da luz que viaja no vácuo aproximadamente 3 vezes 10 oitava metro por segundo. Então, qual seria a velocidade que nós por hora? Essa comparação eu gosto sempre de fazer porque dá para a gente a ideia não somente do cálculo, mas também de como que as unidades podem se entrelaçar de forma que a gente pode fazer isso de forma. Estou falando de forma, né? Então, como eu ia dizendo, esses tipos de cálculo permitem que além da operação puramente matemática, a gente percebe também como que as unidades se relacionam entre si. Então, primeiramente, a gente vai estabelecer as diferenças de unidades de tempo em distância. Então, vamos transformar. Já que nós estamos querendo colocar todo mundo em quilômetros por hora, a primeira coisa a fazer é transformar a unidade de metro em quilômetro na velocidade da luz e segundo para a hora da velocidade da luz. Então, vamos pensar. Para cada um quilo, nós temos dez a terceira unidades. Quando a gente tem três vezes dez a oitava por metro por segundo, como é que, então, a gente faz a separação para obter quilo? Basta que a gente separe dentro da base de dez, dez a terceira. Lembrando, quando você tem uma multiplicação de expoentes de mesma base, você repete essa mesma base e somos expoentes. Então, nós temos aqui três vezes dez a quinta vezes dez a terceira. Então, isso aqui já caracteriza para a gente quilo. Então, eu já posso incorporar esse prefixo junto à unidade de distância que é metro e colocar três vezes dez a quinta quilômetros por segundo. então, nós já conseguimos converter a unidade de metro para quilômetros. Já para transformar a unidade de tempo, nós vamos fazer duas regras de três. A primeira delas vai ser a seguinte, se eu tenho a velocidade da luz como sendo três vezes dez a quinta quilômetros por segundo e eu preciso converter em horas, então, a primeira coisa a pensar é o seguinte, em um segundo a luz vai ser transmitida em três vezes dez a quinta quilômetros. E se eu tiver sessenta segundos, qual vai ser o espaço que ela vai percorrer? Então, o que eu vou fazer é fazer o cruzamento produto em cruz e eu vou obter o quê? Cento e oitenta vezes dez a quinta quilômetros por minuto. Por quê? um minuto equivale a sessenta segundos. Então, o que eu estou fazendo aqui é convertendo segundos para minutos. Agora, de minutos para horas é a mesma coisa. Se eu tenho uma hora, são sessenta minutos. Então, vamos pensar agora com o cálculo novo. Se em um minuto a luz atravessa um espaço de cento e oitenta vezes dez a quinta quilômetros, quanto vai ser o espaço, o perímetro que ele vai percorrer com sessenta minutos, que equivale exatamente a uma hora. Então, eu multiplico por sessenta esse valor e no final eu obtenho dez mil e oitocentos vezes dez a quinta quilômetros por hora. Então, fazendo aqui uma operação com os algarismos significativos, eu chego significativos não, com a de base dez, então, eu chego a um número de um vírgula zero oito vezes dez a nove quilômetros por hora. Vamos aqui pegar um exemplo do nosso código de trânsito brasileiro em que o limite máximo de velocidade é de cento e dez quilômetros por hora. Vamos fazer um cálculo percentual em saber quantas vezes a velocidade da luz vai equivaler a essa velocidade de cento e dez quilômetros por hora. Então, vamos lá. Então, percentual, significa dizer por cem, então, divido os valores e vou multiplicar por cem, o nosso valor de referência é justamente cento e dez quilômetros por hora. Agora, eu coloco o valor que eu acabei de calcular, um vírgula oito vezes dez a nona quilômetros por hora. Então, observe que eu estou com as mesmas unidades. Então, o que vai acontecer? Como eu estou dividindo um valor pelo outro com a mesma unidade, que vai acontecer? Essas unidades vão ser canceladas e eu vou obter um número chamado de adimensional, quer dizer, um número que não tem dimensão. Então, vezes cem, porque vai se tratar de um valor percentual, eu tenho aqui um percentual absurdo, um vírgula seiscentos e cento e cento e oitavo por cento. cento e cento e oitavo Então, se nós dividimos por cem, nós teremos um valor de um vírgula meia três meia vezes dez a seis que corresponde somente à divisão entre os números. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que a luz viaja a uma velocidade quase dois milhões de vezes mais rápido que um veículo a cento e dez por cento e dez por hora no Brasil. Então, esse exercício é legal para que a gente consiga perceber as dimensões e quais são as consequências físicas desses cálculos. Então, um outro cálculo que a gente pode fazer é o seguinte, existe um satélite que foi lançado em 2019 pela NASA chamado Voyager 1 e é o foguete mais rápido até hoje construído e a sua velocidade a velocidade fora da nota terrestre é em torno de setenta e sete mil metros por segundo. Quer dizer, em um segundo ele atravessa setenta e sete quilômetros. Então, como a velocidade da luz é em torno de três vezes dez oitavas mais um segundo, a gente aqui consegue ter uma ideia de quantos por cento esse veículo ele vai em relação à velocidade da luz qual vai ser a percentual da velocidade que ele vai ter na órbita quando ele for lançado. Então, você imagina em termos percentuais nós temos o que? 7,7 vezes 10 a quarta metros por segundo que é a velocidade desse satélite dividido pela velocidade da luz. 3 vezes 10 oitavas por segundo vezes 100. E aí, quando a gente faz a conta nós obtemos o que? Nós obtemos esse valor de 0,03%. o satélite mais rápido que a gente consegue colocar em funcionamento ele é menos do que 0,1% da velocidade da luz. Certo? Por que isso acontece? Porque nós temos aí um efeito da mecânica quântica. Certo? Alguém falou alguma coisa. Vamos ver o que é. O que é? depois demoram milhares de anos-luz para a sua luz chegar até aqui. Exatamente. Então, é exatamente isso que a gente conclui fazendo esses cálculos. Então, toda vez que a gente olha para o céu e vê a estrela a gente está observando nada mais nada menos do que a máquina do tempo de corpos celestes que nem mais existem. Então, como eu ia dizer para vocês, isso se trata de fenômenos quânticos. Então, para vocês terem ideia, a massa do elétron é em torno de 1,56 vezes 10 a menos 28 quilogramas. Então, imagina eu dividir um quilograma 10 a 28 em 10 a 28 unidades e um pedacinho equivale a um elétron. Então, a quantidade violentamente pequena e por conta disso, por ser um valor muito, muito, muito pequeno de massa, você consegue ter velocidades absurdas. Então, é por isso que você não consegue ter, o pessoal fala muito, principalmente nos anos 60, 70, naqueles filmes de ficção científica, o teletransporte, porque nós temos uma massa quase que infinitamente maior do que a massa de um elétron e você não conseguiria colocar isso na velocidade da luz, porque o comprimento de onda que a gente conseguiria associar para fazer essa transmissão como sendo uma partícula de luz seria um valor que a gente não conseguia medir. Certo? Então, é interessante que vocês tenham mesmo essas conclusões porque, além de ser uma coisa que chama muita atenção, é uma coisa que é fascinante. E é uma pena que a gente não tenha muito tempo para discutir mais sobre isso, mas nós temos material Made in Brasil em união com uma colaboração com a IUPAC e a Sociedade Portuguesa de Química em que eu conheci, esse aqui é o professor Romeu Cardoso lá da Federal de São Carlos, grande professor de Fisico Química. Ele e um outro professor da Universidade de Coimbra compilaram um livro sobre unidades, prefixos e símbolos dentro da Fisico Química. Claro que Fisico Química aqui é um termo coringa, pode ser abrangente para muitas outras coisas. E o melhor de tudo é que esse livro ele é disponível de forma gratuita. Então eu vou passar para vocês depois os slides dessa aula, aí vocês vão lá e fazem download do livro que eu acho que é muito importante que vocês tenham em mão. É um material gratuito, material feito em parte aqui no Brasil e está aí à disposição para download. Está certo? Vocês têm alguma dúvida, pergunta, questionamento, alguma coisa do tipo? Oi? Exatamente, né? Exatamente, né? Exatamente por isso, né? Mais uma vez, né? Como não temos tempo de falar sobre isso, inclusive uma coisa que sempre me encantou muito que foi a mecânica quântica e hoje eu já pesquiso com isso, mas de forma aplicada, né? Justamente quando você tem esse comportamento onda-partícula, né? Mas é comportamento, né? Ora ele se comporta como uma onda, como se fosse uma... como se fosse a luz mesmo atravessando o espaço ou como uma partícula que é quando acontece quando você tem um efeito fotoelétrico, né? Você remove elétrons de uma superfície metálica quando você acelera esse elétron, né? Então é exatamente isso. E convém dizer que a massa da elétron não é quase nula não, viu? Ela nem nula é. Ela só é muito, 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 muito muito pequena, certo? O Lucas aqui que falou uma coisa é um estereo estelar. Pois é, eu assisti a esse filme foi em 2015, né? Então esse é um filme que me deixou um tanto confuso porque eu acho que eu não entendi o filme direito. Mas o filme fala bastante disso, sobre viagem do tempo e tudo mais, né? Que eram coisas que eram discutidas entre o Einstein, depois vocês procuram e não se coloquem entre o Einstein e o Bohr, né? Que eles falam muito sobre isso também, né? Oi? É isso, exatamente. Isso, exatamente, né? É porque a gravidade fora daqui da Terra, né? Por conta dos... Por conta do espaço, né? Sim, 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 sim. Com certeza. Exatamente, o pessoal chama de singularidade, né? Se eu não me engano. Mas é uma coisa que, de fato, deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Então, que bom que você já tem noção disso, né? E, para finalizar, a Lara falou assim, o Neto comentou e lembrei do gato Schrodinger, né? Na verdade, não sei se vocês sabem, né? Mas o Schrodinger, ele falou do gato de uma forma irônica, porque ele nunca gostou... Assim, o Schrodinger, ele era, assim, um tanto quanto exótico, né? Para não dizer outra coisa. E ele não gostava muito de perceber a equação dele como sendo uma coisa dual, né? E aí, para fazer piada, para fazer jossa, ele inventou o gato Schrodinger, né? Na verdade, isso aí é uma piada e não necessariamente um experimento que pode ser realizado. Certo? É, exatamente, é o caso de família quântico, né? Não, gente, eu não tenho mais de saco para assistir esse negócio, não, né? Mas, enfim. Muito bem. Então, gente, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E aí, na próxima aula, a gente vai ver os estados da matéria, nós vamos ver sobre sólidos, os índices de gases ouro não tem no microscópio e também vamos discutir sobre gases ideais e gases reais. Tá certo? Então, vamos aqui concluir a nossa maratona, né? Então, eu vou pegar a gravação agora.